No Grajaú, na zona sul de São Paulo, os 25 anos do ECA estão sendo celebrados em uma semana de atividades e debates. Promovida pela ONG SEDECA, a Semana de Mobilização dos Direitos da Criança e do Adolescente, discutiu hoje o que eles consideram ser um dos maiores retrocessos para os direitos dos jovens brasileiros, a redução da maioridade penal. O garoto Pedro tem um discurso forte e direto, apesar dos seus 12 anos de idade. Não podemos aceitar essa alienação em massa, por causa que isso não vai adiantar em nada. Jovens enclausurados, isso não vai adiantar em nada. Jovens mortos todo dia, não vai adiantar. Ele acredita que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos não resolverá o problema da violência envolvendo adolescentes. Os problemas na sociedade não vão ser resolvidos com jovens privados de liberdade. Eu acho que irão ser resolvidos com jovens tendo uma educação de qualidade, tendo atividade na periferia e com jovens não sendo mortos todo dia. Por causa que falam que o Brasil é muito violento, mas ninguém sabe que a maior taxa de mortalidade do Brasil são de jovens negros da periferia. O SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Interlagos, em São Paulo, está realizando nesta semana uma série de atividades para comemorar os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No debate, as modificações que o Congresso Nacional está propondo em relação à diminuição da maioridade penal e o aumento da punição para adolescentes infratores de 3 para 10 anos, que foi aprovado ontem no Senado. A gente vê isso com muita preocupação, porque o governo acabou tentando negociar com a oposição para não passar a redução da maioridade penal, mas passar o aumento do tempo de internação. Nós, enquanto Centro de Defesa, eu, a minha opinião pessoal também é que isso não é uma moeda de troca. Os dois projetos são muito danosos para os direitos da criança e do adolescente, porque ambos vêm nessa lógica muito punitiva do Estado. A pedagoga Raquel Peixoto trabalha como educadora social de adolescentes infratores em São Paulo. Ela acha que nenhuma das medidas propostas é boa, porque ambas atacam a consequência e não a causa da violência envolvendo jovens. A questão não é somente pensar no ato cometido, não é pensar na causa. Os governantes, a sociedade, ela precisa pensar em políticas públicas. É isso que vai resolver, investimento em políticas públicas. É educação de qualidade, é saúde de qualidade, é trabalho de qualidade para as famílias e os adolescentes. Então, só reduzir não vai resolver. Segundo as entidades de defesa das crianças e adolescentes, por desinformação, muitas pessoas acham que os menores infratores não são punidos pelos crimes praticados. Mas isso não é verdade. De acordo com a legislação brasileira, a partir dos 12 anos, o adolescente que cometer qualquer ato infracional, ele já é punido. Quer dizer, tem aí seis tipos de medidas sócio-educativas, sendo a mais branda a de advertência e a mais forte a de internação. Quer dizer, então ele pode até ficar três anos internado, e isso que já mostra que é uma punição. Esse argumento da impunidade é totalmente falacioso, isso não existe. O adolescente, ele é punido. O adolescente que cumpre medidas sócio-educativas, se ele deixa de ir ao núcleo, ele corre o grande risco de voltar para a internação. Então, não é que ele está impune. Ele recebe uma punição, sim, mas é uma punição relacionada com a condição de adolescente em desenvolvimento, de ser humano em desenvolvimento. Mas ele tem punição, sim.